4 e 10 da manhã E meu amor Eu to gordo É muito menor Cara gordo Não ta bem comigo Não é mentira Mentiroso Eu to mentiroso É o mentira Mentira Você é que nem eu Inveja daquele camarada Com a barriga que lindo, eu invejo, nossa, doido cara, de uns anos aí eu tava treinando, tá, isso soa caramba, mas pelo menos tava com a minha moral lá em cima, eu gordo, 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 não sei o que, meu, 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 seu, meu, deve ser com a minha pedra, mas já tá, já tá, já tá, suando, já, não soa, nossa, camarada, olha o que ele soa, é o meu, é o meu, o meu, o meu cara, fica todo molhado, Eu nunca deixei a cara, minha cabeça baixa, fica molhada, molhada, depende da pessoa, camarada nem fica com aquele cheirinho, depende, mas tem gente que quando sua, nossa, é um deus, acuda, comenta, pode gostar de ser gorro, eu to insatisfeito com o gorro, eu to gorro, quando você chega a pensar, quase 100kg, passou de 80kg, o gorro, o gorro, o gorro, isso não é massa, se tu lá, o gorro, ta sentando, ta com aquela fichiba na frente, o gorro, a gordo, meu, do 80kg, o gorro, não é? Eu to deus, meu, do bote, monte, terra, e eu senti um frango, quando esse morou na minha veia, é bom demais, mas ser gordo é ruim demais, gordo quando dorme, ronca esse diabo, é bom, O cara ronca, come, 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 mas você não come, não, eu não como, cara, eu sou gordo, eu sou ruim mesmo, eu sou ruim, eu não como, desesperado, o caminhão não tem nada aí, quando eu trago os meus negócios, eu faço um pãozinho, cara, e tomo água, 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 bebo água, acho que eu tô pobre, tanto beber água, não parece que é um barril, tanto beber água, mas não comer, eu bebo água, e bebo água, 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 p cholesterol temor, p Google a Evangelica se estoura o joelho, p cholesterol temor, p esses salsão, p